Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast E no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares Só seguindo o que esse cara fala no curso dele Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer Confere primeiro o link na descrição Sabe uma das coisas que foi muito foda pra mim? Estudar psicologia Estudar psicologia Mano, a psicologia foi uma chave que virou na minha vida Por que foi uma coisa que eu comecei a estudar do nada? Como? Mano, aquelas paradas de traumas Mocota, mocota Que você começa a estudar o porquê daquele trauma Mano, por que eu sofri isso? Por que aconteceu isso comigo? Aí você começa a buscar E relativamente referindo a trauma Vem a psicologia Aí você começa a ler um artigo sobre aquilo Você começa a pesquisar na internet sobre aquilo Você vê um vídeo no YouTube sobre aquilo Você começa a ver um livro Você começa a ver uma ideia mais abstrata Um pouco mais abrangente da caminhada Tá ligado? Você fala, caralho Mano, isso aqui não é tão simples como eu pensava que é Aí você começa a ir a fundo E a fundo, e a fundo, e a fundo Até você falar Porra Eu sei o porquê disso Que desencadeou aquilo Que me fez sofrer disso E aí eu comecei a tomar interesse Da psicologia Mano, perfeito Você entrou no ponto que eu queria Fala Por favor Por favor Que era a parada da ansiedade No sentido de que? Você tinha mortado Como que eu controlo a minha ansiedade? O Tiago Cruz Como que eu controlo a minha ansiedade? Então eu vou te falar como que eu controlava E por que você não deve controlar Tá ligado? Porque o que acontece? Como que eu controlava a minha ansiedade? Então Eu era um cara ansioso e tal Eu sofri muito Por essa ansiedade Não fazia as coisas Que Não botava as coisas pra frente E aí É Eu comecei a A entrar no mundo da meditação Tá ligado? Do mais Mano Nossa senhora Me fala Termina de falar Eu não vou deixar você perder seu raciocínio Mas por favor Não me esquece Du, se ele esquecesse Lembra Que eu preciso falar disso Desde o começo desse ano A história Como que eu entrei na meditação E A meditação é foda Fala Por favor Nossa que foda Isso tá sendo fantástico Caralho Foda demais Por favor E aí A meditação Qual que é o O objetivo Como que me apresentaram a meditação? Quero assim Mano A nossa Nossa mente é uma máquina de pensamentos Se é uma máquina de pensamentos A gente não controla Os pensamentos vem Vem, vem, vem Negativos, positivos e tal Eles vêm Beleza O que que a meditação faz? Você sinta a bunda Deixar vinhos os pensamentos Você observar eles Entender o que eles são E ou Né Então como que Tinha um tipo específico de meditação Que eu acho que é o É o tipo Do que as pessoas mais recebem Que é o que mano? É o exercício de manter A mente O foco Mas manter a mente vazia Ou seja Você vai Sentar a bunda e meditar Vai vir um monte de pensamento Tem um exercício na meditação Que é você Deixar esses pensamentos Passarem e ir embora E você continuar focando Sei lá Na respiração Por exemplo Na sua respiração Então você Aliás Você focar nisso Tá bom né Fazer isso Bom pra caralho Gente Você que tá assistindo Esse podcast Faz umas 5 respirações profundas Se mantendo o momento presente Você vai ver que você acalma Pra caralho Cara Tenta fazer isso Faz agora Faz agora Ação Execução O que a gente tá falando aqui Execução Executa essa porra Já faz agora Respira aí 5 vezes Respira pela boca Respira pela nariz E solta pela boca Só tenta fazer isso Devagar 5 vezes Eu tenho certeza Que quase todo mundo aí Não vai conseguir É fácil É fácil Mas ninguém vai conseguir E quem conseguir Vai sentir muito mais calmo E presente Mas tipo assim É legal das pessoas perceberem Que elas não vão conseguir Porque Pra elas verem Como a mente delas é Caralho Você chegou no ponto No segundo Elas não vão conseguir O terceiro Já vai ser mais difícil Então tipo assim Se liga Se liga A meditação Pra mim lá Era muito disso Era de Tentar não me sentir Não me sentir ansioso Então manter Sem pensamentos na cabeça Então Eu sentava e ia meditar Terminava a minha sessão De meditação De 10 minutos Eu saia Sem sentir ansiedade Sem sentir raiva No momento presente Muito mais presente Muito mais presente Só que Isso durante anos Então eu comecei a meditar Faz uns 3 anos atrás Vamos lá 2019 2021 2 anos atrás É Eu comecei a meditar E aí É Isso durante 2 anos Meditando Assim Tem momentos que eu não meditei Sei lá Etapas de sei lá Uns 3 meses que eu não meditei Mas em geral Meditei todos os dias Pelo menos 10 minutos Então Todo esse tempo Eu tava Controlando a minha ansiedade Ou seja Sempre que eu sentia ansiedade Eu fechava o olho E fazia uma meditação De 10 minutos E a ansiedade ia embora Ou seja Eu consegui controlar a minha ansiedade Como você perguntou Como? Como? Com meditação Agora eu vou te explicar O porquê você não deve fazer isso E como que foi pra você Chegar nesses 10 minutos? Porque quando você Tá começando a meditar Pra você se manter 10 minutos Se respirando Pra você chegar ao ponto De você não Não ter nada na cabeça De você simplesmente Só tá lá respirando Tá no momento presente Não é tão simples assim Não, não é Conta, conta Por favor, conta Como é que foi Mano A meditação Ela é um exercício Tá ligado? E ela é uma É uma limpeza também Ela é um exercício É uma limpeza Vamos lá Você não escova os dentes Todos os dias? Todos os dias Você não tá limpando Os seus dentes ali Todos os dias Fio dental Com a escova de dente Você não limpa Seus dentes 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 Pra se limpar Pra limpar seus dentes Pá, beleza A meditação nada mais É que a mesma coisa Só que pro cérebro Pro cérebro Pra mente Mais em específico Então Ela é uma higiene Da sua cabeça Tá ligado? Ela é uma higiene De tudo que tá na sua cabeça Então Eu acho que ela deve ser feita Todos os dias Assim como escovar os dentes As pessoas fazem Tá ligado? Ou não Seu bafudo de merda Mas tipo assim Pra mim Um exercício Tem que ser feito Todos os dias Assim como Exercício físico Pra deixar O bíceps mais forte Você não tem que fazer Todos os dias Todos os dias A meditação A meditação é a mesma coisa Ela é um exercício E é uma higiene Beleza Chegamos nesse ponto Um exercício De bíceps Assim que você Começa a fazer academia Você já vai pegando Trinta quilos? Não, mano Você começa no cinco Tá ligado? Você começa no quatro No dois Então a meditação Ela é tipo Uma academia Pra mente E tipo Uma ducha Tomar um banho Perfeito Então você começa O quanto você conseguir Mano Eu recomendo Mano Começa com dois minutos Põe o timer do celular Em dois minutos Fecha o olho E foca na respiração Então vou falar Dois tipos de exercícios De meditação Que são interessantes Por favor Então, por exemplo Antes de eu te explicar Os exercícios Entenda isso Galera do chat Tem uma galera Eu quero que vocês digitem Digitem o som Que eu tô fazendo Se você fosse Digitar isso aqui Se eu fosse Digitar isso aqui Como é que você digitaria? Só ter a calma Como é que você digitaria Esse som aqui? Tipo Quais letrinhas Você digitaria? Tipo É Calma aí Tipo X e Tipo Um mole Então O ir E o voltar Como é que você digitaria? X e E tipo F U Eu digitaria Dessa maneira Como que você Digitaria? Não importa Porque isso Fez você prestar atenção Na sua respiração Entendeu? Nossa Aulas Caralho Que foda Aulas Aulas Total Que foda Sem perceber Que foda Mano Que foda Que foda Você não percebeu Que você diminuiu Você ficou mais calmo? E seu batimento cardíaco De manhã E quanto mais Você vai falando baixo Assim Você vai Respirando Você vai falando baixo Você vai mantendo Sua concentração Mais aonde ela tem Mais aonde Ela tem que ser Direcionada Tá ligado? Então com isso que você fez A galera ficou mais focada No podcast Sem perceber É Eles ficaram pensando Mano Qual é esse barulho? Como é que eu digito? O tom de voz é importante Quanto mais você fala alto Quanto mais as pessoas Ficam eufóricas Tá ligado? Sim Quanto mais você fala baixo assim Mais elas ficam focadas Parece que é um ASMR Quanto mais eu falo baixo assim Parece que é um bagulho Mais importante Que eu tô falando Tá ligado? Agora quanto mais eu for Aumentando a voz assim Parece que é um bagulho Mais empolgante Agora eu vou diminuindo De novo Parece que é um bagulho Mais focado Tá ligado? Sim É um bagulho muito louco Vamos lá Então se vocês aí Prestarem atenção Na sua respiração Sem nem perceber Tá ligado? O objetivo é pegar Essa tensão Que você deu agora E dar pra sua respiração No momento que você precisar Então O legal da meditação Às vezes é fazer Quando você vai acordar Ou quando você vai dormir Ou nos dois Ou quando você sentir necessidade Mas é ideal que seja Todos os dias